Esse é o nosso curso de HTML básico. Vamos continuar a página que a gente fez na aula anterior. A única diferença agora é que ao invés de botar São Paulo, eu trouxe as informações aqui de Paulas, para já ficar mais parecido com o trabalho que eu vou pedir para vocês. Então vamos lá. Esse arquivo também eu vou deixar para vocês. Bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer é visualizar a prévia do arquivo. Então, mostrar a versão prévia. Então já abriu aqui o arquivo, certo? Então já tem o arquivo aqui, estou visualizando ele automaticamente. Isso aqui é aquele plugin que eu passei para vocês, certo? Que é o Live Previewer. Aqui está, não vai carregar bem, beleza. Mas é o Live Previewer que passei lá na aula anterior. Beleza, então vamos continuar aqui e fazer o nosso trabalho aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, agora, é começar a organizar a página em containers, certo? Esses containers são, nós vamos fazer em blocos, nós vamos começar a construir blocos de, 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 para organizar conteúdo dentro da página, tá? Então a gente vai fazer vários containers. E esse container que a gente vai fazer, esse bloco de, de, esse quadrado onde a gente vai colocar informações, ele é representado pela div, tá? Então eu vou colocar aqui, div, e nós vamos criar uma div class gigante aqui, que eu vou chamar de container. Deixa eu agitar aqui. Ok, esse aqui é padrão, certo? Então essa aqui ela vai envolver todo o nosso body, tá? Tudo que eu já coloquei aqui, eu vou envolver nessa minha div aqui, tá? Então aqui eu já criei uma caixa, ela é invisível ainda, tá? Eu não consigo enxergar ela ainda, porque ela ainda tá, eu não fiz nada nela ainda. E a gente vai começar a criar os conteúdos dentro dela, tá? Então vamos pegar aqui primeiro, eu vou colocar aqui div, e eu vou colocar aqui nessa aqui, div, eu vou dizer aqui que vai ser o lugar, né? Que nós estamos colocando aqui os lugares, César Mar, Taquaro Sul e etc, né? Então vamos colocar aqui, eu vou nomear essa minha, essa div, né? Esse quadradinho aqui de informações, eu vou nomear ele de div class, é o nome, né? Da classe que eu vou criar, eu vou colocar aqui class lugar. Beleza, e essa div, ela vai envolver todo esse primeiro conteúdo aqui, ó, tá? Que é essa, eu coloquei isso aqui dentro de uma div, ok? Por enquanto a gente não consegue ver nenhuma diferença, afinal de contas, a gente ainda não fez nenhuma configuração, né? Então, eu coloquei aqui essa div, vocês podem estar colocando aqui, formatar o documento, às vezes, quando estiver mexendo, ó, já organiza tudo indentado aqui, fica tudo bonitinho, tá? É, beleza, só pra melhorar a organização. Então agora vamos começar a mexer nesse, nesse, nesse quadradinho, né? Nesse div lugar, ok? Que a gente acabou de criar, né? Essa nossa classe aqui. Então pra gente começar a mexer aqui, eu venho lá no rede, certo? Rede é aquilo que fica lá em cima da página, ok? E vamos começar a criar os estilos, tá? Esse aqui é o CSS. Então, vamos criar aqui o style, ok? Vamos criar esse estilo. E a primeira coisa que eu vou criar, eu vou criar aqui o, a classe lugar, tá? Então, quando eu estiver falando de uma classe, eu coloco um ponto na frente e começo a organizar ele. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou colocar um backgroundzinho. E isso aqui que é importante, ó, que eu pedi pra vocês instalarem o... O... Pedir pra vocês instalarem lá o... Aquele plugin de HTML, que ele já traz essas coisas aqui, ó. Então, eu não preciso lembrar, tipo, as cores, etc. Ele já me dá uma ajuda muito boa. Então, eu coloquei, ó. Veja que agora eu consigo ver o quadrado que a gente acabou de fazer, certo? Beleza. Então, eu vou colocar aqui a borda. Aqui a gente vai começar a organizar aqui de acordo com a gente... Com o nosso... Então, vai fazendo a sua... Seu modo aí, tá? Esse aqui é só... Vou pesquisar no Google, né? Tipo, border... Tags de HTML. Então, você consegue... Aparecer todos aí. Então, eu botei uma borda aqui. Eu vou colocar ela... Blue. Vou colocar essa... Bordinha blue. É importante sempre botar o ponto vírgula aqui também, tá? No CSS. Vou colocar uma margem. Uma margem de 20px em cima. E... Botar um padding, que é o espaço que ele vai dar entre a borda e o interior, tá? Agora, vejam só. Eu fiz toda a configuração pra esse cara aqui, né? Esse o que mais dói de palmas, eu vou tirar ele daqui e... Vem pra cá. Ok. Então, eu fiz toda a configuração, ó. Tirei ele dentro da div. Então, ele já perdeu a configuração, ok? No entanto, uma das grandes vantagens de utilizar a folha de estilos é porque eu não vou ter que refazer toda essa configuração aqui, ó. Pra todos os elementos que são idênticos a ele. Ok? Então, vejam só. Agora, eu consigo fazer o seguinte, ó. Eu sei que esse título aqui, Explorata para o Sul, ele é igual àquele lá. Eu quero a mesma formatação. Então, eu vou vir aqui e vou dizer que ele é do tipo lugar. Ok. Eu disse que ele é do tipo lugar. Ele vai acabar aqui. Certo. E vejam só. Ele já colocou lá, né? Esse Prática de Esporte também, eu vou dizer aqui que ele é de lugar também. Give Class, lugar. Ok. E eu encerro ele aqui, ó. Certo? Então, ó. Vejam só como já está a nossa página aqui. Beleza? Está melhorando. Agora, vamos fazer uma outra alteração aqui. Eu quero mexer no título. Certo? Então, o título é o H2, né? Eu sei que essa tag aqui é de H2. Então, eu vou vir aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. O lugar. Ponto. Lugar. H2. Ok? Então, aqui eu estou alterando só essa tag H2 dentro da div lugar. Ok? Que hoje vai só botar uma corzinha nela aqui. Vou botar aqui o Color. Ah, deixa eu ver uma corzinha legal aqui. Isso aqui vai ficar bacana ou não? Isso aqui não ficou legal. Então, eu vou colocar. Certo. Aqui ficou melhor. Já alterei todos, ó. Ok? Vejam só. Se eu tiver aqui, ó. Esse aqui é um H1. Vou fazer um exemplo aqui. Digamos que esse cara aqui é H2 também. Esse aqui é mais Gorky Paul. Mas veja que ele não pegou a formatação do anterior. Por que ele não pegou? Porque a formatação eu coloquei só se esse H2 aparecer dentro da classe Lugar. Ok? Então, deixa eu voltar aqui. H1. H1. Beleza. E H2 eu vou colocar também aqui um... Vou colocar uma bordazinha nele. Uma... Uma... Uma linhazinha embaixo pra ficar bonitinho. Vou botar ela aqui no Dash Head quadriculadozinho. E esse quadriculado deixa na mesma cor mesmo. Beleza. Então, iniciada a configuração aqui. Vou botar um vermelho aqui. Fica melhor aqui. Não. Um pouco aqui, ó. Vamos ver uma coisinha... Cadê o legal aqui? Vou botar o marrom. Ficou melhor. Beleza. Vamos pra frente. Vamos alterar agora, então. Já que a gente mexeu no... Não alterou o H1. Vamos fazer aqui o H1. Que é esse nosso inicial aqui, né? O H1 eu vou só mudar a cor dele. Pronto. Beleza. Mexemos aqui no H1. Toda vez que eu colocar H1, vai vir esse cara. Vamos continuar aqui a nossa formatação. Vou mudar agora esse link, que eu não achei que ficou legal. Então, eu vou pegar aqui, ó. Ponto. Lugar. Toda vez que vier um link, ele vai colocar a seguinte formatação. Vamos botar aqui um... Um amarelo ouro. Isso é... Ele só começou muito bom de design, né? O negócio tá ficando cada vez melhor. Vamos pegar aqui, ponte. Aqui eu tenho que botar um... Fechar aqui. Ponte 8. E eu vou colocar... Um bolo. Vai ser negrito. Ok. Então, já alteramos aqui esse nosso link aqui, né? Quer ver como tá na página? Eu posso... Como tá no navegador, posso clicar aqui. E abrir o navegador. Já tá trazendo aqui. Beleza. Vamos... Vamos agora... Já fizemos isso aqui. Vamos colocar uma imagenzinha, né? Aqui no nosso... No nosso... No nosso arquivo. Então, pra imagem, pessoal. Vocês... Pra organização, sempre a gente coloca uma partinha em IMG, sei lá. Uma partinha pra colocar as imagens. Eu já baixei algumas imagens aqui. Foi na internet. Baixei. Certo? E vamos colocar aqui as primeiras imagens. Eu vou colocar aqui a minha imagem logo embaixo do título, tá? Então, aqui, César Mar. A tag pra se colocar a imagem é a seguinte. Deixa eu diminuir um pouquinho. A tag pra colocar a imagem é IMG CRC, que é source, né? O local da imagem. Então, automaticamente, ele já vai lá, ó. Procurar. Eu quero a imagem César Mar, que eu acabei de baixar. Beleza. Então, eu coloquei a imagem. Mas veja que ela quebrou tudo. Abri aqui no navegador. A imagem é muito grande, ó. Ela quebrou todo o meu design aqui, né? Nosso layout. Ela quebrou tudo. Então, vamos organizar essa imagem aqui pra que ela fique bonitinha. Vou vir lá na minha folha de estilos. E eu vou dizer... E eu vou alterar aqui essa folha de estilos de imagem toda vez que ela estiver aqui em lugar. Então, lugar, IMG. Veja que é muito simples, ó. Eu vou pegando todas as tags HTML e vou alterando. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é que eu vou colocar uma bordazinha nela. Vou botar uma borda de MpShift. Vai ser uma borda sólida. E essa borda... Eu nem preciso colocar aqui. Eu vou colocar aqui. State. Esse aqui. Beleza. Vou ter uma bordazinha lilás. Eu quero que ela fique no canto. Ela vai sempre flutuar pro lado, certo? Vou te ver. Eu vou logo diminuir ela aqui pra ficar melhor. Então, aqui o HTML, o que ele faz? Ele já tem... Eu basta eu dizer a altura. Que eu quero. A altura que vai ficar esse meu elemento. E ele já faz o quadradinho ali todo bonitinho. E vou colocar ele aqui... Colocar 10% do tamanho da imagem. Vamos ver como ele vai ficar. É, ficou bem pequenininho. Vou aumentar um pouquinho. 20% do tamanho da imagem. É, já ficou melhor. Então, ó. Ele já redimensionou a imagem pra mim. Beleza? E vamos colocar aqui um padding. Só pra imagem não ficar muito colada no texto. Tá aqui. Três peixinhos. Beleza. Saiu um pouquinho a imagem. Olha lá. Já ficou mais bonitinho aqui o nosso... O nosso... O nosso desenhozinho aqui, né? Então, vejam só. Que legal. Eu pego a imagem aqui. E agora, como eu já organizei ali no meu CSS. Qualquer imagem que eu disser que tiver dentro da div lugar, ela vai pegar a mesma configuração. Vejam só. Vou pegar aqui o IMG. SRC. Beleza. Tá na parte do IMG. E aqui é o Taquaro Sul. Olha só. Que legal. A imagem da Taquaro Sul já veio organizada, ó. Toda bonitinha. Aqui quebrou um pouquinho, a gente já vai organizar esse probleminha aqui. Beleza. Então, o importante é que ele pegou as configurações, né? E vamos botar logo nessa terceira aqui. Deixa eu ver aqui. IMG. SRC. IMG. Peguei uma fotinha aqui. Legal. Ok. Vamos ver aqui. Tá todo quebrado, né? A nossa imagem quebrou aqui o nosso design. Existe uma manhãzinha. Quando a gente tiver... Sempre quando a gente tá trabalhando com HTML, É colocar espaços em branco. Nas divs. Você coloca uns espaços que são invisíveis. Certo? Só pra você fazer esse controle. De... Esse controle de... De espaciamento, e etc. É bom. Geralmente a gente se nomeia aqui div clear. Eu já sei que é um espaço em branco. É só mesmo pra... Fechar alguns espaços ali. Opa, tem algum erro aqui quebrando minha página. Div class lugar. Ah, tá beleza. Agora eu consigo. Ok. Então eu coloquei esse div class. Eu vou colocar ele... Veja só que nessa minha paginazinha aqui, ó. Ela ficou legal. No entanto, quando eu joguei aqui, se eu jogar com o céu, ela deve quebrar ainda mais. Então eu vou colocar essa paginazinha em branco aqui. Div. Eu vou colocar aqui dentro da div. Essa minha div. Que não vai ter nada dentro. Div lugar. E... Essa outra. Beleza. Então veja só que eu coloquei esse espaço em branco dentro... Das minhas div lugar. E agora vamos fazer uma configuraçãozinha. Vamos colocar o estilo dele, né. Pra... Só pra ele limpar aqui esse espaço. Que eu vou colocar aqui. Qual que é a classe? É a... Clear, né. Que a gente acabou de criar. Clear. E... Eu vou dizer que ele vai clear. Bora. Isso aqui é uma manhazinha pra funcionar. Vamos ver aqui se ele melhorou. Olha lá. Já tirou a quebra, certo? E criou um espaço em branco aqui. Invisível pro usuário. Ok. É... Vamos colocar agora um fundo aqui na página, né. Ficou meio feio isso aqui. Colocar um fundo aqui. Então... Pra gente colocar o fundo. Eu vou pegar... Lembra que eu criei um container gigantesco aqui? Que tudo isso aqui tá dentro dele. Então... A gente pode usar ele aqui também. Vou colocar aqui em cima só pra ficar mais organizado. Então eu vou pegar aqui. Ponto container. Ok. E eu quero... Background. Color. Vamos ver uma corzinha que vai ficar... Legal aqui. Pegar esse bed assim, ó. Ficou legalzinho, tá? Bom, não vai ficar não. Mas... Dá pra... Dá pro gasto. E vamos colocar também, ó. Veja só que ele tá indo até o final da página aqui. Tá vendo? Ficou meio feio, né. E às vezes aqui vai quebrar. Às vezes você pega uma tela muito grande, muito pequena. Vai ficar meio balançado. Vamos aproveitar que já estamos mexendo o container. E vamos colocar uma margem. Vamos colocar uma margemzinha aqui automática. Esse aqui é um padrãozinho que a gente vai colocando só pra ir organizando. E a largura da página eu vou colocar aqui... 960px. Ó, já diminuiu já. Ficou melhorzinho um pouquinho aqui. Eu posso também configurar. Veja só que... O fundo eu coloquei dentro daquela div que era transparente, certo? Só que a gente pode fazer o seguinte também. Eu quero mexer no body todo. Então eu posso vir aqui, ó. Alguma configuração lá no todo corpo, né. Que esse... Todo corpo aqui do HTML que tá dentro do body. Lembra? Eu tenho um head, eu tenho um body. Então eu posso mexer e fazer uma configuração aqui. Por exemplo, eu vou mudar todas essas fontes aqui do meu... Desse meu texto. Vou escolher aqui uma família de fontes. Eu vou pegar aqui essa verdana, tá? Roma. Ficou legalzinho. Ficou mais bonitinho. Peguei essa daqui. Eu vou também colocar aqui no body. Vou botar uma linhazinha pra ela se organizar. A linha aqui em cima das imagens. E eu vou colocar o background color, ok? Eu quero colocar em todas as... Em todo o meu... Vamos ver aqui se esse chocolate fica legal. Vamos olhar aqui nessa tela maior. Beleza. Criei todo o background. Esse aqui é a minha diva, ó. Tá? Então eu não tenho que fazer de novo. Vou tirar aqui esse background da diva. Beleza. Só que agora esse chocolate não combinou nenhum. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um cinza. Também não. E... Deixa eu ver se essa corzinha fica legal. Beleza. Acho que dá de perceber porque que eu... Se eu fosse desenvolvedor front-end eu ia morrer de fome, né? Beleza. Então a gente terminou aqui. Vamos agora incrementar um pouquinho essa página. Fechei essa div. Aqui dentro do container ainda. Vamos fazer aqui um... O rodapé. Tá? Ainda dentro do meu body. Dentro dessa div. Encerrei o lugar. Vamos fazer aqui uma div. Que eu vou chamar de rodapé. Class. Vou botar um rodapézinho aqui. Beleza. Vou botar um parágrafo aqui. Certo. Ah... Vamos botar aqui. Esse aqui é o crédito. Extraído. Do livro. HTML5. E CSS3. Domínio. A Web do Futuro. Esse foi o livro que eu... Me baseei para fazer essa página aqui bem... De modo mais básico. Eu vou dar um enterzinho aqui, né? BR, é enter. Certo? E vou colocar aqui... Desenvolvido. Na disciplina. De desenvolvimento. Web. DFO. Campos. Araguatins. Beleza. Então, vamos ver como é que ficou aqui na nossa página. Tem um ali. Veja que não tem muita formatação ainda. Certo? E vamos formatar esse carinha aqui. Como é que é a formatação? Vou vir aqui. Clear. Eu quero... O ponto rodapé. Certo? E vamos fazer uma formatação bem básica para ele aqui. Vamos colocar só uma fonte. Fonte size. Eu vou botar 12 peixes para ela. Deixa eu... Diminuir um pouquinho aqui. Certo? Fonte size. Diminui ela. Estava muito grande. E... Eu vou fazer... Alinhamento ele aqui. Text. Align. Center. Ok. Então, joguei ele para o meio. Ficou legal. E vamos fazer uma outra... Uma outra... Uma outra melhoriazinha na nossa página. Vamos finalizar ela aqui com a nota de rodapé. Give. Essa daqui. Então, vamos criar uma outra aqui. Give Class. Nota. Eu vou botar aqui em inglês, que aí fica mais fácil. Side Note. Então, eu criei aqui a Side Note, nota de rodapé. Vamos criar aqui um H2, outros lugares legais. Informa-se aqui, ok. Então, fechei aqui o H2. Beleza? Vejam só. Aqui, ó. Ele não pegou a formatação, certo? Lembrando que ele é H2. Por quê? Porque ele está dentro da Div Class Side Note. E não da Lugar. Por isso que ele não pegou. Esse aqui. Se eu vim aqui mudar, ó. Dizer que esse aqui não é mais Side Note, ele é Lugar. Olha lá. Já pegou a formatação da anterior. Certo? Mas aqui, no caso, é essa Side Note. E vamos fazer uma listazinha. OL. Fechou OL. Fechou. Então, botar o deslocar ali. Fazer regressões. Fazer regressões. Falacinho. Bota mais algumas informações aqui. Tentei encerrar essa página. Tá bom. Só mais um. Falacinho aqui. Beleza. Veja que está aqui. Agora vamos só formatar esse cara aqui. Certo? Ele sai de novo. Então, vou trazer aqui para o... Lá, para o início, né? Para a minha folha de estilos. E vamos alterar ele. Então, a gente tem um ponto de side note. Ponto de side note. E esse cara aqui. Eu vou ter o... Vamos colocar o background para ele. Vou... Vamos botar ele diferente um pouquinho. Um pouco mais cinza. Que o grey. Vamos colocar um... Uma borda. Esse carinho aqui. Borda. Um px. Sólida. E vermelho. Certo? E vamos dar um espacinho. Veja que ele está colado aqui. Certo? Vamos dar esse espaço aqui também. Esse espaço a gente coloca com padding. Padding. Dez px. Beleza. Tirei um pouquinho. Tirei o espaço. E vamos agora mexer no... Ponto side note. Side note. H2, né? Que é aquele carinha lá que a gente fez. Certo? Ponto side note. Vamos mudar aqui a fonte dele. Que era ele menor. Ponto size. Vou colocar 14 px. Ah... Beleza. E eu vou botar aqui um... Borda. Vamos botar uma bordazinha nele. Essa borda vai ser de um px. Sólida. E... Red. Ok. Beleza. Acho que aqui está bom. Vamos botar uma cola também. Marronzinho aqui. Para ficar legal. Vou botar esse aqui marronzinho. Pronto. Ok. Então, beleza. E vamos agora só ajustar esse... Esse texto aqui de baixo. E ele é o ponto side note. Olha. Esse cara eu vou colocar um font side. 12 px. E... Embaixo. 12 px. Ah... Vou mudar a fonte também. Vou dizer que ele é fonte caindo ali. Eu vou usar esse corremio. Um pontozinho que é bonitinho. Beleza. Então, acho que a nossa página está pronta. Certo? Vamos ver como é que ela está aqui no navegador de internet. Ficou legalzinha até. Beleza? Então, essa aqui é a apresentação de uma página. Ah, para a gente finalizar. Então, a gente fez tudo aqui. Certo? É... Não. Aqui a gente já dá para encerrar. Beleza. Então, essa aqui é a nossa página, pessoal. Que a gente fez. Ah... Utilizando HTML. Só tags de HTML. Sem nenhum frangô. Vejam. Vejam só a dificuldade que a gente teve. A quantidade que eu tive que lembrar. De coisas. Para conseguir chegar a uma página simples. Está vendo? Simples e sem nenhuma extensão. Então, aqui é uma página que não vai muito. E vocês viram que a dificuldade é grande. E aí eu vou... A gente encerra por aqui. E tem uma pequena atividade a respeito desse conteúdo aqui que a gente viu. E aí... E aí...